É hora da gente trazer as informações do setor policial, já está aqui comigo agora o Alfredo Neto, Alfredo Neto, vamos trazendo aí as notícias da polícia hoje, direto aqui do nosso estúdio. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. É, o tempo mudou, o link deu uma acanhada, mas estamos aí pra trazer essas informações, apesar que esse tempinho aí também trouxe um pouco de sossego para a polícia, que teve poucas ocorrências. A gente teve aí uma grande apreensão, foi na BR-158, onde a PRE, a polícia rodoviária estadual que tem base aqui em Translagos e faz a fiscalização da região, conseguiu apreender um menor de 16 anos com carro roubado, uma Fiat Toro, ela teria sido roubada semana passada lá no Paraná e foi pega ali chegando em Brasilândia. E o que tinha dentro? Mais de uma tonelada de maconha, 1,2 mil quilos de maconha, além de 600 gramas de skank, que seria pro consumo ali do motorista, pra ele poder dirigir tranquilamente. Rapaz, mas é droga com força ali, a gente tá vendo aí, Alfredo Neto? É droga com força. Esse não vai poder usar desculpa, porque era pra pitar. Era pra consumo. Era pra consumo. Esse não era pra consumo, não. Tentou fugir da polícia, não obedeceu a ordem de parada, tentou jogar a caminhonete numa estrada vicinal ali, pra poder se embrenhar no Matagal, mas os policiais rodoviários estavam aí com o tirocínio aguçado, conseguindo interceptar essa picape e prender esse menor, apreender, perdão, esse menor, que foi conduzido para uma instituição educacional ali de Bataguaçu e posteriormente transferido pra Dourados, até que os pais dele fossem notificados, porque não é da região, é de outro estado. É menor? Menor, 16 anos. E já no mundo do tráfico? Já. Com 16 anos? Com o veículo roubado ainda. Dirigindo? Dirigindo tranquilamente e fugindo da polícia. Deu trabalho pros policiais. Mas, gente, 16 anos, dirigindo, não tem nem habilitação. Não tem habilitação, rodou a informação que a gente conseguiu levantar, que ele seria do estado de São Paulo, ele rodou do estado de São Paulo, passou pelo estado do Paraná, entrou no Paraguai, abasteceu essa caminhonete com entorpecentes, essa caminhonete já estava lá, teria sido roubada no Paraná e levada pra lá pra ser carregada com entorpecentes, carregou essa caminhonete e voltou pelo estado do Mato Grosso do Sul, passando por Ponta Porã, Dourados, dirigindo tranquilamente, aí quando chegou perto de Brasilândia, os policiais conseguiram aí dar o flagrante nele. Ele ainda tentou fugir por alguns quilômetros, só foi preso, graças aí os policiais conseguiram alcançá-lo e ele tentar jogar essa caminhonete no meio do matagal pra fugir. Que absurdo, hein? Com apenas 16 anos, gente.